Preciso que você entenda os benefícios desse aplicativo. E aí? Você pode usar em viagens, como é o meu caso agora. Eu não falo italiano, então, como que eu faço para comprar comida aqui na Itália, para chegar no açougue e pedir um pedaço de carne? Como que eu faço para me virar a pedir informação? Através desse aplicativo. Serve também para fazer pesquisas na internet. Eu estou na Itália. As coisas aqui, algumas coisas são mais baratas do que no Brasil. Mesmo convertendo para o euro. Então, eu estava aqui, aproveitei para fazer compras na Amazon. A mesma Amazon que tem no Brasil, tem também aqui na Europa, aqui na Itália. E como que eu faço para comprar na Amazon da Itália? Através de traduções também. Dá para você fazer daí do Brasil compras internacionais. Existem vários aplicativos de compras internacionais, como AliExpress. Tem o Alibaba, para quando você quer comprar em grandes quantidades. Você tem o CNPJ, você consegue comprar. Tem o Ebay. Existem várias maneiras que você pode fazer compras da China ou de outros países. Mas, para isso, é importante que você entenda o que você está comprando. Que você consiga entender o que está escrito. E aí, o dicionário te ajuda nessas horas. O tradutor, na verdade, te ajuda nessas horas. E tem uma coisa que nunca mais vai acontecer com você, depois que você aprender a usar essa ferramenta. Você nunca mais vai comprar uma roupa sem saber o que está escrito. Esse aplicativo te ajuda a escolher roupa, mais ou menos. Você já deve ter visto, talvez, alguma roupa sua. Normalmente, roupa de jovens. Tem coisas escritas em inglês. E aí, o que será que está escrito ali? Eu já vi alguns memes, que seriam, tipo, vídeos, piadas, imagens engraçadas, de pessoas usando camisas sem saber o que estava escrito. E em uma delas, estava escrito até uma coisa obscena em inglês. Mas a pessoa estava usando. Estava usando até no ônibus. Provavelmente, a pessoa não sabia que aquilo dali estava escrito ali. Então, a importância também, até mesmo na hora de comprar uma roupa, você ver o que está escrito ali. Às vezes, parece bonitinho. Mas o que será que está escrito ali? Com esse aplicativo, você consegue saber exatamente. Beleza?